Atenção, partida para o sétimo palio do programa e Jabimari não largou bem, corre na penúltima colocação escabeceando, segue a carreira e domina a trix, dá por fora e Filadélfia e Afridam pelo meio vão saindo nas primeiras colocações, enquanto é fogo vai brigando pela terceira colocação com Jabimari, assim os competidores com London e depois, depois Phil Collins já cruzaram a seta dos mil e seiscentos metros finais e a ponta é sempre de domina a trix, encostou nos paus dois e três, Filadélfia e Afridam segundo, Jabimari terceiro é fogo, é em quarto, na quinta colocação aparece o Guardian Boy, assim os cinco primeiros, último Phil Collins, trem moderado, domina a trix e Filadélfia e Afridam as fêmeas dominando o palio até aqui, em terceiro Jabimari que não largou bem, em quarto é fogo, em quinto aparece o Guardian Boy, último Phil Collins, não há alterações de monta, vamos para o final da reta, domina a trix, Filadélfia e Afridam e Jabimari, depois é fogo, depois Guardian Boy, Phil Collins e nesse diapason descem a primeira parte da grande curva, domina a trix na ponta, dois e três, Filadélfia e Afridam em segundo, Jabimari um pouco sacudido, vai no terceiro lugar, enquanto é fogo vai brigando pela quarta colocação com o Guardian Boy, último Phil Collins, segunda parte da curva, 800 metros finais e a ponta é sempre de dominatrix, corpo e meio em segundo, Filadélfia e Afridam, Jabimari em terceiro, já levando dois laçaços, depois é fogo, a seguir aparece o Guardian Boy, Phil Collins, entraram pela reta final, dominatrix e Filadélfia e Afridam, Jabimari vem pelo lado de fora, é fogo, vem lá por dentro, e aqui pelo lado de fora aparece o Guardian Boy, quatro animais brigando pelos primeiros rares, Jabimari carrega, briga com o Philadelphia, Afridam que dominaram a carreira, enquanto o Guardian Boy vem bem aberto, Phil Collins vem no leque, cruzar os 200, ou para o bão, é para o 100 vitórias, mas sacode a pequena plateia, vão para o 150, dominatrix resiste, Phil Collins avança, Phil Collins carrega, vai buscar com dominatrix, dominatrix, Phil Collins domina, cruza na faixa final. Tchau, 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 tchau.